Eu estive em Goiânia, conversei com a secretária de meio ambiente, era até para a gente trazer hoje essa conversa aqui, mas com muitas informações que nós estamos, eu deixei para amanhã, que é a questão das queimadas em Goiás. Está ocorrendo, há informações em alguns grupos de que há incendiários, mas eu não consegui confirmar isso com nenhuma polícia de nenhum município, então a gente não trouxe as imagens que chegaram dizendo, a procura de pessoas. De fato, gente, é que nós temos uma umidade relativa do ar muito baixa, o que é típico para esta época do ano. Normalmente nos outros anos, a essa altura do campeonato, em 17 de setembro, a gente já tinha chuvas ocorrendo, esse ano o agosto foi muito seco, o setembro continua muito seco e a previsão é que ainda teremos dias secos, A velocidade do vento nesta época, ela é mais intensa e olha, nós estamos tendo os incêndios de forma dramática. Ontem no trajeto para Goiânia, a gente vendo aí mais de 300 quilômetros, muitas áreas queimadas, aqui na região de Santa Helena, região de Bom Jesus e você vai ver agora um pouquinho destas cenas. No final de semana, as queimadas foram destaque na região entre Rio Verde e Bom Jesus, no estado de Goiás, próximos à usina Cambui. Nessa localidade, foram registrados diversos focos. Também na região de Santa Helena de Goiás, os problemas foram muito graves. Dezenas de propriedades ficaram completamente devastadas pelo fogo. Em algumas, as pastagens foram queimadas e agora os produtores precisam manejar o gado. Em outras, os maquinários foram destruídos pelo fogo.